Olá gente, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Hoje eu vou falar quais os suplementos que eu tomo no meu pré-treino. Meu pré-treino para dar disposição e auxiliar na definição corporal e foco. Quais são as suplementações que eu consumo? Tá aqui, meu querido, minha querida. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like. E hoje eu vou falar a suplementação que eu consumo para fazer aquele treino top. Vamos juntos. Olá gente, voltamos. Bem-vindos ao canal Aguartur. Antes de tudo, segue a gente no Instagram. Arroba Aguartur com as todas as revistas da novidade. Sai primeiro no Instagram para depois vir aqui no nosso canal no YouTube. E a gente lançou livros e books para ganho de peso e músculos e para emagrecimento. Entra em www.aguartur.com.br Hoje, meu querido, meu querido, vou passar a suplementação que eu consumo para treinar. Estou indo treinar, tá? E eu vou mostrar eu consumindo tudo direitinho para vocês, tá? Dosagem, tudo que você quer saber. Tá aqui, ó. L-carnitina líquida. Líquida não, desculpa. Em pó, que rende mais, tá? Rende quase 80 treinos, meu querido. Coisa pra caramba. Beta-lamina da Growth. E o Insummit da Growth. Tá tudo aqui, tá bom, gente? Ih, esqueci uma coisa também. Tá aqui, ó. Taurina. Ó, tá bem surradinho aqui. Beleza, gente? Ó, vamos lá. Esses são os suplementos que eu estou no meu pré-treino da Growth. Falando nisso, se quiser comprar, dá lá lá. Gsuplementos.com.br. Usa o cupom de desconto UGOARTUR. Growth só compra no site da Growth. Gsuplementos.com.br. Não compra em outro lugar. Em outro lugar, meu querido, se ladar só na Growth. Porque você compra já direto da fábrica. Beleza? Vamos lá. L-carnitina, beta-lamina e o Insummit da Growth. O Insummit da Growth tem um vídeo. Todos esses daqui, ó. Cada um desses tem um vídeo aqui no nosso canal. E a taurina. Todos esses tem vídeo aqui separado do canal. Beleza, gente? Falando o que é cada um. L-carnitina. Auxilia o quê? A queimar gordura e dar disposição durante o seu treino. Beta-lamina. Dá disposição. E pump. E o Insummit da Growth tem na composição dele, gente, muita coisa. Tem creatina, que é a melhor creatina. Tem arginina. Tem BCAA já na composição. Então é o pretino mais completo que tem no mercado. É o Insummit da Growth. Beleza? E a taurina para aumentar o foco. Tá pegando a taurina? Ó, para pegar, aumentar o foco. A taurina. Tá bom? Vamos lá. Volta aqui comigo. Vamos colocar dosagens. Beleza. Tá aqui, ó. A cuputeira da Growth. Eu gostei muito dessa cuputeira branca. Você também, amor? Hum. O que você achou? Você achou bonitinha? Sim. Você prefere a preta ou a branca? A branca. A branca. Eu também gosto da branca, meu querido, minha querida. Vamos lá. Dosagens. Insummit da Growth. Eu gosto de utilizar o Insummit da Growth somente uma dosagem. A minha dosadora tá quase acabando. Eu consumo mesmo, querido. Tá vendo? Tô consumindo mesmo. Consumo de verdade. Esse é o de limão. Adoro o de limão. Tem aqui. Pego um medidorzinho. Tá? Coloco aqui. Tá bom? Um medidor desse. Olha o gruizinho tá batendo. Betalanina. Betalanina. Quanto você coloca? Tá? Tá aqui o medidorzinho da betalanina? É esse daqui, ó. Pequenininho. Já é menor, tá? Betalanina. Eu coloco um medidor. Tá? Quando eu quero um treino muito top pra dar aquela piniqueira, um medidor eu costumo não dar uma piniqueira. Agora, dois medidores que dá três gramas aí pode dar uma pinicadinha boa, meu querido. Eu mando dois medidores de betalanina. Tá? Fechou. Fechou. E L-Carnitina. L-Carnitina auxilia na sua queima de gordura. Principalmente naquela gordura de liceiral que é a mais treinosa. Tá? E fora que te dá uma energia. A L-Carnitina eu gosto de utilizar três medidores. Cada medidor desse é uma grama. Tá? Da betalanina, cada medidor é 1,5 gramas. Beleza? Vem aqui, ó. Um medidor. Dois. Três. Três gramas de L-Carnitina. Tá? Então é 3.000 mg de L-Carnitina. Eu gosto de colocar 3.000 mg. Beleza? A maioria... Aquela líquida vem, se eu não me engano, 2.000 e tantos mg da Growth. Tá? Mas a maioria que vende por aí é só 1.000 mg. Tá? Então aqui eu coloco 3.000 mg. 3.000 mg dá uma eficácia muito boa de L-Carnitina. Beleza? Fecha. Mistura tudo. Tudo. Por isso que eu gosto de tomar em pó. Tá? L-Carnitina em pó. Missanite em pó. Betalanina em pó. Porque eu posso misturar tudo e beber tudo de uma vez só. Vai passar mal? Não, meu querido, minha querida. Não passa mal, não. Alguns pré-treinos tem essa composição de L-Carnitina, Betalanina e creatina mais... 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 Creatina mais BCAA. Tudo junto. Então você tá fazendo um combo completo. Só que aqui você vai tá colocando dosagens muito maiores. A maioria dos pré-treinos, quando tem tudo, só coloca 1.000 mg de L-Carnitina. É 1.000 mg que é 1 grama de Betalanina e BCAA muito fraco, creatina muito fraco. Aqui não, tô colocando 3.000 mg de L-Carnitina e 3.000 mg de Betalanina, tá? Que é suficiente pra te dar uma disposição muito grande durante o seu treino. Mais um instante de agrofo que tem creatina que aumenta a força, BCAA que melhora a construção muscular e diminui a fadiga, o famoso cansaço. E nisso eu pego mais 1.000 mg de Taurina pra melhorar o meu foco durante o treino. Beleza? Só 1.000 mg pra mim já tá dando um grande resultado. Beleza? Melhor e muito. Aqui ó, misturou tudo. O bom é isso, ó. Ó o verdinho, ó. Tanto que bonito de mão. Vem, pega. Hum. Ai. Top. Aí ó, diluiu 100%. Ainda tem um pouquinho aqui. Agora foi tudo, ó. Diluiu 100%, ó. Não ficou nada. Todos os produtos da agrofo são de extrema qualidade. Agora, com essa mistura toda, a creatina vai aumentar a minha força. BCAA vai manter minha massa magra e melhorar a construção muscular e diminuir meu cansaço. A L-Carnitina vai auxiliar a pegar a gordura do corpo e transformar em energia. Então, vou queimar a gordura durante o meu treino, ter mais energia durante o meu treino. Basicamente, tá? A L-Carnitina é bem mais que isso. Mais complexo que isso. Vai ver o vídeo de L-Carnitina aqui no canal. E o Instante da agrofo ainda tem creatina que aumenta a minha força. E a beta-leulina que dá o pump e melhora a sua disposição e faz você ter mais repetições durante o seu treino. Então, e a taurina que melhora o foco durante o treino. Meu querido, já tô falando até mais rápido, tá? Então, essa composição, tudo isso aqui, meu querido, faz você ter um treino incrível. Eu sobro durante o meu treino, pego mais peso, tenho mais repetição, tenho mais disposição, melhora a minha queima de gordura, transpiro mais durante o meu treino, tá? Então, e não tô dando uma cafeína muito alta, tá? Então, vou ter uma boa disposição, uma queima de gordura, vou ter pump, tudo de benefício pra ter um bom rendimento, um bom crescimento muscular durante o meu treino. Combinação perfeita e é essa combinação que eu tô fazendo ultimamente, beleza? E recomendo demais. E se quiser comprar isso daqui, ó, www.gsuplementos.com.br Usa o cupom desconto UGOARTUR que você vai ter um descontado, beleza, gente? Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, porque aqui, meu querido, né, querida, sempre tem um vídeo novo. Obrigadão pra todo mundo que assistiu, bem-vindos ao canal UGOARTUR e tamo junto, gente! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho